Como é que é? Vamos fazer mais um vídeo não? Vamos embora pessoal, hoje vamos fazer a fase 9 do setup, e para isso temos aqui a ajuda do Tino, diz ali, vamos lá para cá, pois é, e o grande Paulo aqui deste lado, e hoje vamos fazer então a fase 9, que é tratar daquele balcão ali, daquela mesa, bem, vamos, 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 vamos. Bem pessoal, isto agora, tirámos o vidro daqui, que estava aqui provisório, vamos lá para a sala, porque vamos colocar ainda um vinil, que é para o vidro não ficar totalmente transparente, para ficar um bocadinho opaco, bem, anda comigo. Ele já está aqui a dar um stick, já está lá o stick. Bem pessoal, olhem aqui os x-axis, hum, não é só fanboxing, desisto, vai dar aqui uma boa mãozinha. Pessoal, isto parece fácil ir desse lado, mas acredito que aqui, olha, estamos três aqui, um deles que sou eu, é o que trabalha menos, depois tem os outros dois, que já sabem que aí é coisa diferente. Não há dúvidas, meu, não há dúvidas, que isto contínuo fica bom, pá, calma, dúvida. O pior já foi feito, foi colocar os LEDs dentro das pateleiras, não foi ao tempo, é isso. A ideia acho que vai ficar incrível, porque o tampo, imagina este tampo todo aqui deste lado, eu vou segurar aqui, eu digo que eu seguro aqui quietamente, só não dizer que não fiz nada, não é? Está ficando, está ficando! Como dizem os meus parceiros brasileiros, está ficando! Quando se acender, não é? Quando se acender e dá a luz, tem? É a melhor parte. Fica perfeito, vai ficar aqui uma obra de arte. Toda a volta, estão a ver? Assim, por ali, por ali, por ali, por ali, toda a volta, ok? Basta fazer primeiro os testes e vamos ver, vá, 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 está a ficar, está a ficar à mão! Não é, pá, mais uma cabeçada. Tens, dois, três, seis, vamos fazer um teste, é isso? Teste, um, dois, três, vamos ver? De lado, deixa eu ver. Epá! Ui, já faz feisca, cuidado. Este está. Pessoal, pessoal, ah, pois é! Ui, isto vai ficar bom demais, meu! Pessoal, deixem-me só fazer aqui, virar para este lado. Pessoal, eu ainda não vi isto pronto, mas digo-vos já, ui, nem é bom! Pessoal, olha lá lá, estão a ver o efeito? E agora imaginem o vidro aqui em cima disto, vai ser melhor pãezinho esquento. Bem, agora é aquele momento em que vamos pegar neste vidro que está aqui embaixo, mas antes disso vamos fazer um pequeno intervalo para recuperar um bocadinho de forças e porque temos que esperar que com a película fique mesmo bem colada, porque senão há o risco de ela sentar, puxar um bocado e estamos feitos. Temos de fazer tudo para trás, por isso vamos ver, vamos ver! Tchau! Tchau! Vai para cima! Ah eu? Vai para cima! Não, 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 não! Estou a ficar! Está. Fantástico! Muito bom e muito gentiosos! Liga o outro, ai o outro não está ligado para não? É só... Não, mas o corre está aí. É isso? Ok. Tchau! Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.